Senhores, o vídeo de hoje é pra quem quer conhecer um look versátil que não tem como errar Na semana passada eu já falei do visual do Eduardo Que era uma calça jeans azul, camiseta branca e sneaker no pé Matador infalível Eu vou deixar o link aqui em cima no card pra quem quiser dar uma olhada Vale a pena assistir esse vídeo Mas obviamente você não vai usar jeans e camiseta branca todo dia Como se fosse um uniforme da escola, né? Por isso eu trouxe hoje pra vocês uma alternativa casual que também é nota 10 Então vejam só a foto do William William o que? William Ribeiro? Então vejam só essa foto do William Ribeiro O cara deitou na combinação de cores que ele fez Camiseta preta básica, calça bege escuro ou marrom claro aí, como você preferir chamar E sneaker preto nos pés Pronto, acabou, fantástico Você pega três peças e pode ir pra qualquer lugar que você quiser que vai estar com um look bacana O William completou o look ainda com alguns acessórios Num punho colocou pulseira No outro relógio É uma corrente aqui bem fininha no pescoço Foi uma aposta minimalista que nem as roupas dele E eu gostei bastante Agora reparem em um detalhe específico da foto, senhores Olha como as peças estão caindo muito bem no William A calça é a slim, tá ali ajustada no tamanho certo A barra também tá no tamanho bom, não tá sobrando tecido embaixo A camiseta nem larga nem apertada Então a gente pode aprender duas coisas importantes com o look do William Em primeiro lugar, preto e marrom são duas cores perfeitas pra usar em dupla Em segundo lugar, metade do seu look é fruto do caimento das peças Você pode pegar a roupa mais bonita do mundo, mas se ela não tiver ajustada no seu corpo O visual vai ficar feio Agora, se você fizer que nem o William aqui na foto Deixar tudo no jeito as peças Aí não tem como errar Outra lição que podemos tirar do vídeo de hoje Na moda masculina, menos é mais Às vezes se você quer exagerar muito nos acessórios, nas roupas, nas estampas, nas cores Acaba dando errado E se você vai num básico, no minimalista Aí dá muito certo E se você é fã de moda masculina Não deixa de se inscrever aqui no canal Toda semana a gente sobe dois novos vídeos Um, comentando o look dos inscritos E dois, tirando dúvida dos seguidores Então se você quer aparecer aqui Manda o seu look pro DM lá no Instagram Arroba Moda Masculina E se você também tiver uma dúvida de moda É só mandar uma mensagem lá pra gente Eu sou o Pedro Nogue, um grande abraço e até a próxima